Com as presenças de representantes da Prefeitura, do Governo do Estado, do TCM, da Guarda Civil Metropolitana e de Procuradores do Município, os vereadores retornaram ao trabalho após o recesso legislativo. O presidente da Câmara, vereador André Azeredo, falou sobre os principais projetos em pauta no ano de 2018. Um dos principais será o plano diretor, a matéria que deve chegar à casa nos próximos dias, bem como assuntos relativos à alteração do Código Tributário, nós temos três, seis em andamento na casa. Todos esses temas, eles provocam de fato uma grande movimentação e um grande aprofundamento no debate, bem como assuntos do dia a dia, a questão da saúde que tem incomodado o cidadão e muito, o transporte coletivo, que teve mais um aumento e precisa ter uma melhora, está certo, na sua qualidade. E outros temas, vagas de CIMEI, que nós vamos nos debruçar buscando sempre a solução e atender o interesse do cidadão, de fato, nosso patrão.